O desafio de hoje no A Prova de Tudo é construir uma residência, uma casa maravilhosa. Será que eu consigo? Será? Você é mais do que sei, é mais que sonhei, é mais que eu esperava, baby. A perereca da vizinha tá presa na gaiola, sou perereca, sou perereca. O meu pai é gay, minha mãe vive no Arizona. Eita! Olha o tubo a Bolsonaro. Quarto dessa caixa aqui, quarto dessa caixa. Vamos marretar, vamos marretar. Marreta, marreta. Uma escada. Isso, uma puerta. Coloca. Isso. Meu Deus. A baieira. Boa luz aqui, tá muito escuro. Eu gosto de pegar pássaros. Pra dividir uma música. Boa luz aqui. Boa luz aqui em cima. Boa luz. Bebe, ó compressa. Boa luz aqui. E seè... Falece, ó coide. Tá ficando top essa trilhada, mais trilhada, outro a cá É isso, a carteleira, põe aí a comida, lá vai deixar a banca, joga a caça, arruma bem A luz, vamos ver, precisa ligar a energia elétrica, uma lança, taca as latas, isso, a pomba, coloca a pomba, querido, vai ficar aqui a pomba, entendeu? Vamos acender o fogo de fogo, isso, vai iluminar a casa, vai ficar maravilhoso a casa iluminar É, peraí, mas eu fiz uma fogueira dentro de uma casa de pau Estúpida! E... Bom, não queimou até agora, acho que não queima mais não, né? É, porque eu tô suça Basta aqui na diferença Olha como rica o toppers na minha casa, vocês que me convidaram que eu ia fazer uma casa toppers Tá aí, ó É, esse barco aí, que eu acho que não deve passar muito Eita, eita, tá começando a chover Vamos nos abrigar na nossa casa, acho que aqui dentro não chove Ué, mas tá chovendo aqui dentro São gotículas Hum, a lona Tem que levantar essa coisa aqui, senão o vento vai levar em poeira Eu vejo o céu, tenho medo de raios Raios, raios, duplo Ai! Desculpa A pivaca, pivaca se eu tô mais comigo Não sei, né? Tá ventando demais, até o barco tá balangando E a foda, eu sinto o raio Ai, o barco tá balangando